Depois de um fim de semana cheio de excessos de golozeimas, todo mundo corre para deixar o corpo em forma aqui no Espaço Alternativo. Mas o que será que as pessoas preferem? Uma caminhada ou a tradicional corrida? Seu Raimundo prefere as corridas, mas garante que tudo tem que começar com muita cautela. É muito perigoso, por exemplo, eu pesava 98 quilos e quando eu comecei eu não corria 100 metros. Já as mulheres preferem começar a semana com a leve caminhada. É, a gente prefere começar mais lento e depois a gente vai intensificando, né? Começa na caminhada, depois na corrida. Eu prefiro caminhada, um pouco de corrida alternando, né? Que é para manter o pique e manter a forma. Mas como disse seu Raimundo, o melhor é ter cautela. Para quem é sedentário e está começando a fazer atividade física, a melhor opção é a caminhada leve, que tem uma intensidade menor do que a corrida. De acordo com os especialistas, a caminhada é a maneira de prevenir e tratar diversas doenças, como a hipertensão. Já a corrida é indicada para pessoas que têm aptidão e um maior condicionamento físico. Quem sente dor, por exemplo, deve optar pela caminhada, já que a corrida causa maior estabilidade dos movimentos e pode agravar a lesão. Porém, com o passar do tempo, os sedentários que começam pela caminhada já podem se arriscar aos poucos na corrida, aumentando a velocidade gradativamente até encontrar o nível mais confortável. Se ainda assim falta condicionamento físico, é melhor caminhar mais tempo do que correr. A escolha entre corrida e caminhada depende também de alguns fatores. Se a intenção é apenas ser uma pessoa mais ativa, a caminhada simples e leve já é o suficiente. Mas se o objetivo for emagrecer ou competir, por exemplo, é melhor optar pela corrida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho